Música Meu rei, eu e todos esses cidadões precisamos de ajuda Os guardas estão falhando, estamos morrendo de fome A gente precisa de mais ouro para que assim a gente possa me... Peraí, você está me escutando? Sim, 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 pode continuar falando aí Não, peraí, o que esse cara suspeito estava sussurrando no seu ouvido? Não, 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 ele não é liguei, não liga pra isso Ele está pedindo pra você doar todo o dinheiro pra aquela igreja macabra, não é? Não, é bem, é... Você sabe que eles são cutistas, não é? Por que você deixa ele sussurrar no seu ouvido? Ele é claramente diabólico Não, 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 está tudo bem, ele é bem confiável O que foi isso? O que, o que, o que aconteceu? Ele estava chupando o sangue do bebê, ele é claramente do mal Não, não, língua de cobra não faria isso Espera, o nome dele é língua de cobra? Tu é um p***, um burro mesmo, hein? Me escuta, me escuta, me escuta, me escuta, me escuta Já chega! Vocês estão assumindo que ele é do mal Porém, vocês não fizeram uma pergunta muito importante Qual a sua opinião sobre... Os gnomos Gnomos que se casam com outras raças Gnomos fazendo amor com uma elfa gostosinha Pintudinhas Obrigado, ligo de cobra Ele é um pouco irracista É uma dublagem da Lua Cacete Produções Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar R$2,50 Isso ajuda demais, valeu!